Faz festa aí, Roganinho Branquinho Isso daí, festa Você quer que eu chore? Não, estamos andando fazer festa Aí, festa do Branquinho Vamos lá, festa Tomazinho tem que virar, está na cara e tem que virar Ele tem que jogar um bagado a jogo Se não, fodeu Fala agora Só isso Aí Tomazinho, aí Está certo, agora você viu como é que é É isso daí Fala aí Chicão, como é que foi? Foi um pouco difícil Vem aqui Kleber O time do azul estava melhor Mas o nosso esforço compensou A nossa Falou Chicão, é isso daí Vamos lá, faz festa aí Festa aí goleirão Festa aí goleirão Faz festa do branco Festa do branco aí Olha os melhores em campo Os melhores em campo Dá licença aí, por favor Dá licença aí Ó, ó, ó Vai cair em cima aí Os melhores em campo O jogo foi 1x6 Mas não refletiu Pelo amor de Deus Fala a verdade Fala a verdade Não queriam dedicar essa derrota a você Sim Está vendo só como é que é, ó A outra quinta-feira Sem ser um feriado Escolheram, reclamaram Chearam pra caramba Hoje o Lully saiu xingando O Tomazinho realmente Deveria Ele ter jogado Meio tempo num lado E meio tempo no outro É verdade ou é mentira? É verdade O Tomazinho faz a diferença Faz a diferença Se vê que hoje o Rogerinho O Rogerinho Jogou, jogou Foi fácil pra ele Mas é isso daí Valeu Guilherme Isso é futebol Falou Grande abraço aí Festa do branquinho Jogou como quis E marcou Tudo o que quis Fala Rogerinho Fala Rogerinho Saúde É isso daí Grande Fala Amorinho Não adiantou nada Não conseguiu Fala Reis Como é que foi? Foi fácil pra caramba Mole Jogou isso aí Foi Complicado Pra quê? Pra ele É, tá bom É isso daí Fala aí Nelcinho Fala Nelcinho Fala Nelcinho Jogou como quis Jogou como quis Fala Pepinho Aqui Pepinho Fala Reclama Pepinho Reclama mesmo Pepinho Não fala Fala se foi bem escolhido Não Nada a reclamar Tá ok Isso daí Vamos encerrando essa matéria O branquinho ganha de 5 a 1 Para o show